Colonização Manual Colonização Manual A CIDADE NO BRASIL Tirado do pólen O pólen Agora o pólen está sendo colocado nessa furbank Pronto, está feita a polonização Deixa eu mostrar aqui algumas plantas já polonizadas Olha a vagem Mais vagem nascendo Outra Jesus bebês E aqui são as mudas feitas por estacas E aqui são os bebês mais recentes Só